Ontem à tarde, na sede do 3º Batalhão, em Pato Branco, foi deflagrada a Operação Pronta-Resposta 3, com a presença do Major Heraldo, que fez a recepção às equipes do BOP. Foi lançado oficialmente para a região sudoeste a terceira fase desta ação. Equipes táticas fazem frente ao crime organizado. A aplicação é feita com base no planejamento estratégico da PM, com informações obtidas pelo setor de inteligência da corporação, de forma a dar pronta resposta caso aconteça alguma ação crítica, de modo que policiais e militares possam fazer bloqueios e barreiras em todo o Paraná para prender os criminosos. Temos sempre estatísticas de ocorrências que já vêm tendo alguma pontualidade em relação a todo o período desses últimos seis meses. Então nós vamos atuar dentro desse levantamento. E também dentro de levantamentos da parte da Agência Local de Inteligência, não só a Agência Central de Inteligência, a Agência Local de Inteligência, que é a nossa aqui do 3º Batalhão, que nós possamos, de maneira efetiva, colocar o policiamento onde há realmente a necessidade. Então a população pode se sentir mais segura com a atuação desses policiais de frente, trazendo uma experiência a mais, porque eles atuam bem na região de Curitiba e região metropolitana, trazendo essa experiência para nós e nós trocando as experiências nossas mesmas com eles, para que eles possam atuar melhor com a população. São ainda desenvolvidas ações de combate ao tráfico de drogas, contrabando, furtos e roubos, entre outros delitos, em apoio às equipes que já atuam na região. Curitiba e região